Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o prefeito de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e vice-presidente do consórcio Conectar pra região Sudeste, Duarte Nogueira, do PSDB. O Conectar é um consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras e tem a salvaguarda, inclusive, da Frente Nacional de Prefeitos. Prefeito Duarte Nogueira, bom dia, bem-vindo, pela primeira vez aqui ao nosso Café com Política, prazer falar com o senhor. Bom dia, prazer é todo meu, Rodrigo, Thalita, poder na manhã de hoje conversar um pouco sobre vocês. Prefeito, pra começar, eu queria falar com o senhor a respeito dessa nova determinação agora do Ministério da Saúde, que recuou, anunciou na noite de ontem que os adolescentes vão poder voltar a ser vacinados com a aquiescência do Ministério, embora muitos prefeitos e muitos governadores tivessem mantido a vacinação dos adolescentes, apesar da suspensão anunciada na semana passada pelo Ministério da Saúde. Nós sabemos que o consórcio conectar foi muito, muito crítico a essa medida tomada e anunciada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na semana passada. Como é que o senhor, enquanto vice-presidente do consórcio, recebeu essa notícia divulgada ontem à noite pelo Ministério? Bom, Rodrigo, a gente recebeu com com positivismo, com entusiasmo, porque no início dessa semana o consórcio já havia se reunido para discutir, inclusive com a doutora Carla Domingues, que é a anterior coordenadora por 10 anos do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e ela, o Comitê Técnico de Epidemiologia de São Paulo, mesmo aqui na minha cidade, o grande conjunto de médicos e pesquisadores cientistas não defenderam a suspensão por aquelas ocorrências adversas que surgiram durante a vacinação de adolescentes de 12 até 17 anos, e o caso mais grave foi aquela adolescente de São Bernardo do Campo, uma moça de 16 anos que foi a óbito, e o Ministério, isoladamente, inclusive sem o apoio da Anvisa, suspendeu a vacinação dos adolescentes, e ficou comprovado que aquela jovem tinha uma doença rara, chamada de púrpura trombocitocênica trombótica, que ocorre geralmente em pessoas de 20 a 40 anos, e 95% dessas pessoas acabam indo a óbito, e foi a razão do óbito daquela moça de São Bernardo do Campo, e não a vacina. Então, a decisão ontem do Ministério foi ao encontro do que a maioria dos cientistas e a própria Anvisa do Governo Federal, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não recomendava a suspensão da vacina. Pelo contrário, nós precisamos vacinar com cada vez maior intensidade, agora a vacina da Pfizer tem uma recomendação de redução do intervalo de semanas para quatro semanas, se não mais oito, e isso vai permitir a cobertura do ciclo vacinal completo de maneira mais rápida, o que é bom para a nossa imunização. O Brasil todo, graças a Deus, tem tido redução no número de novos casos, novas internações, infelizmente, novos óbitos. Aqui na minha cidade, de Ribeirão Preto, que é uma cidade sede da região metropolitana, com 720 mil habitantes, nós estamos com menos de 40% da ocupação dos nossos leitos de UTI, e com uma redução significativa nas ocorrências, nas internações e nos óbitos. Então, nós estamos correndo aqui para vacinar, já fizemos mais de 900 mil doses na nossa população, e estamos vacinando os jovens de 12 a 17 anos, à medida com que os lotes de vacina têm chegado até aqui a nossa cidade. Agora, prefeito, em relação a essa suspensão, né, na semana passada aí, do Ministério da Saúde, para a vacinação dessa faixa etária de 12 a 17 anos, muitos prefeitos optaram por continuar, governadores também optaram por apoiar essa vacinação, para que ela fosse, para que ela pudesse ser, né, feita, ainda que com essa recomendação, e agora o Ministério da Saúde voltando aí nessa fala, e voltando a recomendar que esse grupo seja imunizado. Eu queria perguntar para o senhor, em relação a essa, esse conflito de informações, a essa confusão de determinações que chegam do próprio Ministério da Saúde, que deveria, em tese, pelo menos, ser o órgão, né, que determina como, como é o andamento da vacinação no país, de uma forma geral. Falta, na opinião do senhor, uma condução mais assertiva, uma condução de mais diálogo, do governo federal, com as prefeituras, com os estados, para que o Brasil possa caminhar de forma igual, nessa vacinação? Bom, Thalita, você colocou de uma maneira muito correta, e a minha resposta é sim, falta. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que nas ocorrências epidêmicas, e principalmente nas ocorrências pandêmicas, ou seja, uma epidemia que ocorre no mundo todo, como é o caso do Covid-19, você tenha três eixos coordenando as ações de combate à doença, né, e a manutenção da vida. A primeira é a governança, você tem que ter uma estrutura de gestão, aonde haja uma harmonia, principalmente nas questões de comunicação, para que não pare dúvida para as pessoas, principalmente para as, nesse caso, as mães e pais, e responsáveis por essas crianças, não fiquem receosos de tomar a decisão correta, que é vacinar os adolescentes. A segunda vertente é a questão científica, você tem que ter, junto com a governança, o apoiamento e a estrutura coerente da ciência baseada em evidências, e não em achismo ou em ideologias. E a terceira é a questão da normatização, governança, ciência e normatização, ou seja, a normatização cria os critérios para que todos, todo mundo adote aqueles protocolos e aqueles roteiros. Então, eu acho que falta, sim, por parte do Ministério da Saúde, o governo federal. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, antes de ontem, deu uma decisão autorizando os governos estaduais e os municípios a manterem a vacinação conforme as suas decisões de governança científicas e normativas. E há, portanto, uma dificuldade de diálogo e de harmonização das informações para uma boa comunicação junto ao governo federal e as demais instâncias subnacionais. O prefeito, dentro disso que a Talita perguntou agora, eu queria complementar até esse questionamento que ela fez. Nós já vimos aqui nas agências de notícias, enfim, nas notícias de bastidores, que prefeitos e governadores já têm reclamado bastante de um certo distanciamento do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, dos critérios técnicos, científicos e de um certo distanciamento, inclusive, dos secretários de saúde, tanto os estaduais quanto os municipais. E explicando essa questão toda, quando o ministro chegou, a gente sabe que houve um movimento de aproximação, ouvimos isso de alguns governadores, até aqui do governador de Minas, falando com a gente na Rádio Super, de que a relação com o Ministério da Saúde havia melhorado, mas nas últimas semanas em especial, a gente ouve esse relato de governadores, de prefeitos, que a relação com o Ministério voltou a piorar, conforme o ministro da Saúde tem intensificado o radicalismo de algumas posições, incluindo, por exemplo, essa questão da vacinação dos adolescentes, incluindo as posturas que ele tomou agora lá na Assembleia da ONU em Nova York, enfim. O senhor nota isso também e corrobora essa tese que a gente já tá vendo aí circular na na imprensa nacional? Bom, Rodrigo Freitas, a resposta, a sua indagação é sim, assim como foi a da Thalita. Vejo isso, eu acho que o ministro Marcelo Quiroga, ele entrou com uma componente bastante embasada no seu currículo médico, como presidente de entidade, Sociedade Brasileira de Cardiologia, e depois eu acho que ele se deixou levar um pouco para as questões ideológicas, as nuances de natureza política e menos científicas. E isso acabou contaminando o ambiente de relação entre o Ministério, coordenado por ele, os secretários estaduais de saúde, o CONAAS e os CONAZENS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que são aqueles que são responsáveis, no caso dos municípios, pela aplicação da própria vacina. O governo federal, nem os governos estaduais aplicam vacina. Quem aplica as vacinas são os municípios, através dos seus enfermeiros, dos seus auxiliares de enfermagem e dos seus agentes comunitários de saúde. E essa falta de sintonia cria, portanto, um embaraço e dificuldades para a gente poder tornar mais célere, mais harmonioso o processo de vacinação. Quando você mexe com a saúde das pessoas, há um efeito psicológico sempre muito forte. E quando você tem contradições de informação, isso cria psicologicamente um ambiente de instabilidade e de segurança, de confiança, perda de confiança pelas pessoas. E isso não é bom. Eu espero que essas coisas possam ser superadas. Da nossa parte, há sempre o caminho do diálogo, do entendimento. Nós somos responsáveis por vidas de milhares, dezenas, centenas, milhões de pessoas. E nós precisamos ter muita coerência e não se deixar levar meramente pelas questões ideológicas. Elas precisam estar abaixo da responsabilidade pela vida dessas pessoas. Eu acho que é assim que a gente tem que tocar para poder superar e fazer a retomada virtuosa desse processo. Nós já estamos tendo índices de vacinação bastante altos, a doença está sendo contida, diminuída. As mortes, graças a Deus, estão diminuindo. E nós precisamos retomar uma relativa normalidade. As pessoas estão desempregadas, estão passando fome, uma inflação muito alta, tem gente vulnerável demais. E a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas, que estão sofrendo muito e que dependem demais de decisões governamentais corretas. E não de conflitos ideológicos, políticos, partidários, nesse momento. O Brasil precisa ficar acima dessas questões todas. Prefeito, em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos, a vacina da Pfizer, de acordo com estudos, aí também seria seguro. O senhor acredita que a gente consegue dar início à vacinação dessa faixa etária ainda neste ano ou é uma realidade distante? Olha, Thalita Marinho, eu espero que sim. Nós já estamos dando fluidez, vazão na aplicação da terceira dose nas pessoas acima de 85 anos, agora acima de 80 anos, daqui a pouco vamos começar a vacinar os acima de 75 anos com a terceira dose de reforço e temos que chegar também nas crianças, né? De 5 a 12 anos, a partir do momento que a gente encerrar essa etapa dos 17 aos 12 anos. E se houver vacinas, lotes de vacina suficientes, principalmente nesse caso da Pfizer, que é a que tem autorização da Anvisa para a finalidade de vacinação de 5 a 12 anos, nós iremos fazê-lo. Os municípios estão preparados para vacinar um contingente fabuloso de pessoas. Eu tenho condições aqui em Ribeirão Preto de vacinar mais de 20 mil pessoas por dia, desde que eu tenha vacina. Eu preparei em dezembro, antes até da vacinação começar a ser realizada, a vacina começar a ser aplicada no Brasil, ela começou no dia 17 de janeiro com aquela enfermeira chamada Mônica Calazanza em São Paulo e depois as foram vacinando as pessoas, principalmente os profissionais da área de saúde. Então, havendo vacinas, nós vamos vacinar e e sem dúvida alguma vamos cobrir também as nossas crianças de 5 até 11 anos. Hora do bate pronto. No café com política. No café com política. Hora do bate pronto. Prefeito Duarte, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um pingue-pongue comigo e catalita combinado. Ok. Pra começar, a vacinação no Brasil. É uma felicidade pra todos nós brasileiros. O consórcio Conectar. É a demonstração da capacidade de que os prefeitos brasileiros são capazes de reunir condições pra soluções às vezes inimagináveis. Os problemas do Brasil são os problemas das cidades brasileiras. E se a gente se dedicar às nossas cidades, a gente já tá ajudando o nosso país. As idas e vindas do Ministério da Saúde na vacinação dos adolescentes. é um fato que poderia ter sido evitado. Eu acho que a gente tem que ter mais harmonia entre as autoridades do país, em todas as nossas unidades federativas, principalmente pelo governo federal. Nós estamos sempre dispostos ao diálogo e ao apoio parceiro pra cuidar da nossa população. O papel do governo federal na pandemia até aqui. Poderia ter sido melhor, né, se houvesse um pouco mais de harmonia entre o diálogo do governo federal, o governo dos estados e os municípios. Mas nós estaremos, como eu já sempre disse, dispostos a superar qualquer tipo de conflito em favor do que for mais importante pra nossa população. O presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu torço que o presidente corrija alguns erros que ele cometeu, reveja as suas posições mais radicais e pense mais no país do que nas questões eleitorais. Nome do PSDB para o ano que vem, João Dória ou Eduardo Leite? No caso nosso aqui de São Paulo e meu, estou trabalhando nas prévias pelo governador João Dória. Mas aquele que foi escolhido nas prévias no próximo dia 21 de novembro vai ter o apoio de todos nós tucanos do Brasil. Prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Ele é vice-presidente do consórcio Conectar para a região sudeste, um consórcio nacional de vacinas das cidades brasileiras. Muito obrigado pela entrevista e pela participação aqui no Café com Política. Prazer falar com o senhor. Obrigado, Rodrigo Freitas, Thalita Marinho e todos que nos acompanharam esses estantes aqui no Café com Política da Super Rádio do Grupo Tempo. Muito obrigado a todos e um bom final de semana pra vocês. Muito obrigado. Ótimo fim de semana pro senhor também, prefeito. Obrigada pela entrevista. Obrigada. Obrigada.